Foi inaugurado na manhã desta quarta-feira na Câmara Municipal de Vereadores de Erechim a Galeria Virtual dos Ex-Presidentes e das Ex-Vereadoras do Legislativo. A ação faz parte do projeto memorial da entidade. Além da atual presidente do Poder Legislativo, Ana Oliveira, e de representantes do Poder Executivo, secretários e outras autoridades estiveram presentes na ocasião. E esse reconhecimento vem alicerçado num projeto que, na verdade, começou muito singelo, mas que ganhou força com o trabalho de uma equipe dedicada. E, principalmente, com o apoio dos meus colegas vereadores. Ganhou espaço e se tornou lei. Hoje, nós temos o memorial legislativo como lei municipal e também com dotação orçamentária específica para nós fazermos esse investimento que é essencial para mantermos a questão histórica, cultural do nosso município. O presidente da Câmara, por duas ocasiões, de 1977 a 79 e de 1985 a 87, Wilson José Tonin, refletiu sobre a importância de ter suas realizações eternizadas para as futuras gerações. Eu fico satisfeito e cumprimento a todos, felicidades, desejo a todos que tenham toda a melhor felicidade da vida e que Deus vos acompanhe para sempre. Representando as vereadoras, Maria Elisa Zordam Franceschi e Enis Candolara, valorizaram o trabalho das mulheres na sociedade, em especial no meio político. Eu fiquei imensamente feliz por ter sido convidada para representar todas as vereadoras. Todas teriam muitos méritos para fazer isso. Eu me sinto sumamente honrada, porque eu sei o quanto este mundo e as minhas amigas e companheiras e o mundo inteiro hedonista e materialista como é, carece de gratidão. A gratidão é um sentimento que não está mais em moda. As pessoas não praticam mais a gratidão com os outros, com os filhos, os filhos com os pais, com os avós na comunidade. O esquecimento parece que tornou-se uma coisa normal. Então, esse resgate que a Câmara de Vereadores está fazendo nos enche de alegria e de satisfação. Muito obrigada a todos os colegas que me fizeram crescer, a toda a imprensa que nos ajudou com suas críticas construtivas e a vocês, mulheres guerreiras que nos acompanharam.